O primeiro local para que eu montei o modificador ficou tão feliz, achou o som tão bom, que foi na feirinha do Paraguai, ele foi lá no camelódromo e comprou o multímetro do Paraguai para mim. E trouxe de presente, eu estou feliz na vida porque eu tenho agora o multímetro do Paraguai. Você está pensando o que? O que? Eu tenho o multímetro do Paraguai. Agora, nessa história toda, eu estou invocado com vocês. Muitos de vocês não disseram nem obrigado. Ninguém disse que o som era bom, ninguém me agradeceu, ninguém me deu multímetro, ninguém me deu nada. Chegou o pacote da Proese. Levou dois dias para chegar, danado. Beleza, né? Pois é, chegou a Proese aqui no meu pedaço. Estou arrumando aqui umas bagunças antigas aqui. Graças a Deus, não teve encomenda. Eu posso tratar dos meus brinquedos. O multímetro xing-lingue no pedaço. Esse descabelado é que faz barulho no meu ouvido, é ele. Esse é o meu amigo Paulo descabelado. Oba, chegou a encomenda da Proese. Oba, os transistores. Então agora vou ter transistores, amigos. Podem encomendar que não há mais problema. Veja, as peças da Proese atravessaram o Brasil inteiro. Vieram de Blumenau, Santa Catarina, aqui para Recife. Bicho, isso é longe pra cacete. Levou dois dias.